Companheiros e companheiras, trabalhadores em hotéis, restaurantes, bares e seminários, nós estamos dando início à nossa campanha salarial. Hoje haverá assembleia, à tarde, às 16 horas, para autorizar o sindicato a dialogar com o sindicato patronal. Na verdade, já está havendo um bom diálogo e está evoluindo bastante. Tem havido um bom relacionamento entre capital e trabalho no nosso setor. Eu até aproveito para cumprimentar os empresários que têm se mostrado bastante acessíveis, entendendo a situação. Então, nós esperamos que a nossa campanha vai ser bastante frutífera este ano. Mas contamos com vocês para o que for preciso. Um abraço.